As clientes, quatro elementos menores de idade, foram apreendidos, tomaram um carro na rua Ceará, lá em Nói, na cidade da Esperança, agora era o carro de uma policial feminina, imediatamente ela acionou a polícia e ameaçaram atirar na cabeça dela, o cara mandou matar, matira, tira, tira, dá na cabeça dela, dá na cabeça dela, por isso que eu digo que eu não tenho pena de vagabundo quando é menor de idade, esses bichos não valem o que o gato enterra, atira, o outro não precisa, atira na cabeça dela, coloca no ar. Os quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos no bairro de Felipe Camarão quando fugiam em um carro roubado de uma policial militar, foram pegos menos de meia hora depois do roubo. Quando a central informou da ocorrência, as viaturas, tendo conhecimento das características do veículo, começaram a fazer o patrulhamento e em menos de cinco minutos o veículo foi interceptado com os quatro indivíduos. A vítima foi abordada quando parou em um sinal de trânsito na avenida Ceará, no bairro da cidade da Esperança. Os jovens ordenaram que a mulher descesse do veículo e entregasse a chave. A policial militar, que não estava em serviço, obedeceu a ordem, mas pediu para tirar a bolsa de dentro do carro. Foi aí que um dos garotos ameaçou matá-la. Um deles, que tem 17 anos, ele falava a todo momento, a vítima me relatou, que ele falava a todo momento, atira na cabeça dela, atira na cabeça dela, queima logo ela. E o outro dizia, não, bota ela para o ponto de trás. Então a vítima, muito transtornada, enganchou o cinto, mas ela conseguiu soltar o cinto. E assim, de uma forma muito sem raciocinar, ela correu, correu, assim, né? Mas eles, assim, causaram terror, muito terror mesmo na vítima. É típico da ação deles, aterrorizar a vítima. Os adolescentes portavam uma pistola calibre 635 e um revólver calibre 32. Mas as duas armas estavam sem munição. Graças a Deus não teve nenhum disparo, né? E a gente foi ver posteriormente que eles alegam e realmente não foi encontrada nenhuma munição. Mas de qualquer maneira eles usam esse terrorismo, né? Para amedrontar a vítima. Segundo o policial, todos já têm envolvimento com outros crimes cometidos no bairro de Felipe Camarão. Um deles, que tem 15 anos, já foi apreendido por roubo a veículo. Inclusive, falei com a mãe dele e confirmou. O outro tem passagens por roubo a transporte coletivo. E ontem também dois deles assaltaram essa moto. Então, assim, não é de hoje. Isso são as ocorrências que vieram à tona, que chegou ao conhecimento da polícia. Infelizmente, vão ser soltos. Eles foram apreendidos anteriormente, né? Por prática de crime, de infração, né? A bem da verdade, muito grave, né? Ou seja, assaltos e outros que a gente não tem conhecimento, outras práticas, né? E foram soltos. E eles, com essa confiança que eles têm, com essa liberdade que eles acham que têm, eles, fatalmente, eles serão soltos dentro de poucos dias e voltarão a cometer os mesmos crimes, né? Ou, quem sabe, até mais graves. Eu fico invocado. Tem uma sonora do cara, do que mandou atirar, que eu combinei com o meu diretor Esnoto dizia, pra gente não colocar, não coloca, não dá moral pra esses vagabundos, não. Então, ele dizendo, ele negando e dizendo que quem mandou atirar furto, não, não bota no ar, não, porque não dá moral pra vagabundo, não. Não, tira, não bota, não. Não tira, porque esses camaradas vão falar um negócio, dizer que vai roubar um carro pra depois, mas vai vender, pra que não, pra curtir. Daqui a pouquinho você vai ver que um camarada também, seus 19 anos de idade, 18 anos, filho de um policial, o cara foi assaltar, se deu mal, aí disse, não, porque eu queria comprar umas roupas aí, legal, pai, moezinha. Cara, pelo amor de Deus. É pra se torar mesmo. É pra se torar. Vocês todo dia têm conselho em casa de pai e mãe, principalmente quando se é um... Mas todos os pais, a maioria são decentes. A maioria, 99%. Aqui é por lá, tem um que rola com o gato em terra. Mas 99% é tudo decente. E não querem o filho nessa vida. Não querem. Dão conselho. Os caras não querem atender, pô. Fazer o quê? É pra se torar mesmo. Não, o cara, pai, só tem 15 anos, dê uma chance. Dá uma chance no cemitério do bom pastor, é uma chance. Cavar um buraco, enterrar-se, virou a mamãe. Parecia uma mordaça de rotina. Os policiais militares abordaram um carro na zona norte de Natal e acabaram encontrando nada menos, nada menos do que... É? 10 quilos de maconha. Dois camaradas presos, coloque aqui na tela, no ar. O palio de cor branca e placas de Natal trafegava na avenida Maranguape, normalmente. Mas quando o condutor viu a guarnição, resolveu fugir e acelerou. Durante uma varredura dentro do carro e no suspeito, os PMs encontraram nada mais, nada menos do que 10 quilos de maconha. Nós conseguimos com o nosso trabalho tirar de circulação tanto a droga como esses dois traficantes que vão ficar presos e vão responder pelo tráfico. Depois da abordagem, os policiais militares perceberam que o telefone do suspeito tocava insistentemente. Foi aí que os soldados tiveram uma ideia. Atender para saber quem estava do outro lado da linha. E aí descobriram que era um segundo suspeito que estava com outra parte da droga. Os PMs então fizeram um encontro, marcaram em um ponto da Avenida Boa Sorte. E aí não deu outra. O sujeito acabou sendo preso também. Os suspeitos foram identificados como Gustavo Cleito Basílio Cavalcante e Marciano Pinheiro da Silva. Ambos foram autuados por tráfico de drogas. Trabalho belíssimo da polícia. Belíssimo da polícia militar. Quando quer trabalhar com aquela vontade, mesmo sem as condições de trabalho que lhes são pertinentes, não são dadas, aí os caras trabalham. Aliás, deixa aqui cobrar. A Copa do Mundo, Reginaldo, foi quando mesmo? Vai fazer um ano, mês que vem é isso? Isso, vai fazer um ano. Quer dizer que estamos com 11 meses que alguém roubou as diárias dos policiais. Alguém comeu! As diárias dos policiais que trabalharam na Copa do Mundo, tinha policial que ia receber 2 mil reais de diária. Até hoje. Se foi repassado pelo governo federal, alguém comeu esse dinheiro e é muito. Muito. Viu? Aí agora tem que obrigar a policial a trabalhar são juntas. Não, tem que obrigar não. Primeiro tem que se pagar. O que deve. Tem que se pagar. Aí fica aí maltratando os caras que já ganham uma miséria para estar correndo atrás de bandido. Aliás, tirando benefício dos camaradas. Aí eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. Eu estou sabendo de cada coisa. Eu estou sabendo de cada coisa sobre a polícia que não é brincadeira. Que os caras me contam. Eu estou sabendo de tanta coisa. Eu vou ficar calado. Vou ficar calado. Depois, o mês que vem, aí eu começo a abrir o bico. Eu começo a dizer o que está acontecendo. As barbaridades que estão acontecendo, tanto da civil como da militar. Maltratamos os policiais. Eu estou sabendo de tudo. Eu estou sabendo de tudo.